Fala, meu povo! Tudo bom com vocês? Vídeo de reaction ao trailer, teaser trailer, da série Hawkeye, que estreia dia 24 de novembro no Disney+. Sim! Agora, pra você que tá perdido no tempo e espaço, a gente tá cobrindo todas as séries da Marvel desde janeiro. Exato. Tem playlist de WandaVision aqui no canal, playlist de Falcão e Soldado Invernal, playlist de Loki, agora tem playlist de What If e 24 de novembro teremos a playlist Hawkeye, que nasce nesse vídeo aqui, que vai entrar nessa playlist. Se você quiser ver todos os conteúdos que a gente já criou, eu vou deixar todas as playlists linkadas aqui na descrição desse vídeo. Mas agora, Pondamente, vamos assistir, porque eu estou ansiosa para assistir. É, bora lá. Obrigada. Então, Crisiqueira, a gente já começa nessa tela. Aham. Então, é Nova York, né? É o Empire State Building. E aí, eu acho que vai ser voltado para Nova York, Hawkeye. Tá bom. O que é muito legal, porque a gente volta para a origem dos Vingadores. Ai, sim. Entendeu? Sim. Bom, vamos lá. Vamos ver. Primeiro Natal da Família. Opa, musical dos... Veio aí, hein. Kate. O negócio dele. Devemos estar preocupados? Não, 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 não é nada. Eu vou estar com o Natal. Eu prometo. Aí ele, de novo, manda a família para longe. Para resolver o problema. Modos operantes do Gavião Arqueiro, né? Então, apareceu um... A filha, já é a filha dele. Não, não é a filha dele. Ah, não é? Não. Eu pensei que era a filha dele. A filha dele é que estava falando com ele. Eita. Que isso? Ah. Ah, gente. Tipo, esqueceram de mim do Gavião Arqueiro. Ai, vai ser piadinho. Ah, vai ser legal. Olha. Olha. Ah, o musical dos Vingadores mesmo. Meu Deus, é tudo em Nova York. Sim. Saudades. É exatamente o que você falou. Esqueceram de mim do Gavião Arqueiro. Gavião Arqueiro. Com, obviamente, Hailey Maravilhosa entregando uma incrível Kate Bishop. Impagável. Ah, cara. Vai ser bonitinho. Ai, eu estou aqui pela morte dele, já. Que isso, Cris? Eu quero. Se não, todo mundo quer também que ele morra, não? Só eu? Comenta aí se você quer que ele morra também. Dispensável. Até porque a gente não pode esquecer jamais que a Marvel utilizou a carta Viúva Negra para segurar a carta Gavião Arqueiro. É verdade. Essa jogada ninguém aprovou. É a mais pura verdade. Nossa. Essa jogada aí a gente está trocando. Aí a Marvel está com a carta Gavião Arqueiro aqui, ó. Aí a gente chega como, se a gente trocar pela carta Kate Bishop, hein? E aí ela está... Ah, você acha que vai ser isso? Eu estou querendo mesmo. Já que ele deu a vida pela... A Natasha deu a vida por ele, ele vai dar a vida pela Kate? Não, não acho que ele vai dar a vida por ela, não. Mas eu acho que ele vai morrer. Obrigada de nada. Obrigada. Me ensine as coisas e vai embora. Cris, você... Que pensamento vilanesco, gente do céu. Não me importa. Se você falar isso em tom de ofensa... Não é ofensa, mas é algo para se refletir. Não para seitar de cara assim como você aceitou agora. O que? A morte dele? Não, a vilanidade que você está falando isso. Ah, mas é porque já tem tempo. Que para mim é agora, mas você já está pensando nisso, né? É, já fiz terapia. Já está tudo bem. Eu já estou aceitando quem eu sou de verdade. Não, mas se esqueceram de mim. É, vai ser. Vai ser especialzinha de Natal da Marvel. É, versão Gavião Arqueiro. É, e a gente vai assistir para sempre. Você assistiria... A gente nem assistiu ainda, mas você assistiria todos os Natais? Tipo, esqueceram de mim. Que você coloca durante a noite de Natal. Sim, assistiria. E, cara, eles vão colocar... Começa dia 24 de novembro, né? Eu não sei que dia que cai dia 25 de dezembro esse ano. Deixa eu ver aqui. Ou dia 24 de dezembro. Vamos lá, que a gente aqui é tudo real life. Ó, 24 de novembro vai ser quarta-feira, óbvio. Modos operantes. Não, é 24 é sexta-feira. 24 de dezembro, né? Sim. Então, nada a ver. Obrigada. Então, não tem que ver. Mas, provavelmente, como a Marvel é, provavelmente... E isso é muito comum para séries de fim de ano lá nos Estados Unidos, ter o episódio especial de Ação de Graças, episódio especial de Natal e episódio especial de Ano Novo. Provavelmente eles devem fazer algum temático, né? Porque é período natalino. Está tudo enfeitado de Natal e está nevando em Nova York, né? É, mas... E a musiquinha é de Natal, né? Você não acha que é um teaser só para dar uma enganada na gente? Uma vibe? É. Ah, mas as cenas estão todas ali em Nova York com neve, né? É quando está rolando a mesma história. Patinação no dia ou essas coisas todas, né? Mas o que eu acho legal, assim, é que é a primeira série de verdade de passar bola, né? Porque WandaVision era só a Wanda recebendo de verdade o que ela merece. É só reparação histórica. Nada mais justo. Nada mais. Aí, Loki, a gente teve o quê? O fanservice do multiverso. O negócio da linha do tempo sagrada, que bagunça a cabeça de todo mundo. Vou botar aqui em câmera lenta para a gente rever, tá? E o What If entrega essas possibilidades bizarras aí que a Marvel quis fazer, que não vai estar no MCU em live action. Sim. Agora, Hawkeye é de verdade a primeira história de vou passar o bastão aqui, ó. Exato. Tô passando em frente. Agora, enfim, Rodgers, The Musical. É só do Steve Rogers. Então, mas a esposa não tá com ele, né? Ele chata. Tipo, é ele e os três filhos. E um dos filhos ficou gigante. Mas a esposa não tava junto na mesa do Jean-Marc? Não, era a filha. A esposa não tava? É isso que eu tô achando bizarro. Ele separou, será? Ah, é porque eu separaria. Chato. Será que é isso? Vive longe de casa, sabe? Nossa, é isso, Cris. É o quê? Os filhos estão passando com ele uma temporada porque ele se separou. E a história vai ser sobre isso. O primeiro Natal dele sem a família. Chato. Nossa, mas é botar um drama maior ainda porque ele lutou muito pra estar do lado da família. Mas ele mandou os filhos embora. Ele bota os filhos no carro e dispensa. Porque tava perigoso, não? Ah, sim. A Kate Bishop tá se passando pelo... Pelo Ronin. Ronin. É. Negócio de inspiração mesmo, né? É. Ela quer ser... Viu na internet e tá fazendo a vibe. É. Aí ele com cara de... E aí ele roninza também, ó. Ele bota a roupa do ronin dele. A filha dá um sermão nele. É. Ela tá enorme. Mas a relação dele é muito mais próxima com ela mesmo. Sempre foi, né? Aham. Tanto que no Ultimato, ele... Não, no Guerra Infinita, ele tá ensinando ela. Exato. A arquearia. Por isso que eu achei que ela era a Kate Bishop. Não. Eu não conheço muito a história do gavião, tá? Só pra vocês saberem. Ai, nem precisa. Chato, né? E olha o alvozinho no Marvel Studios. Muito legal. É. Mudou a vibe, né? Eles estão fazendo a identidade visual pra cada série diferente. Mas é engraçado que quando eles se encontram, ela fala... Caraca, mas assim... Esses bandidos vestidos de vermelho. É tipo... É Kate Bishop contra a La Casa de Papel? Todos têm uma... Ela é tipo muito fã. Ai, meu Deus. Ai, eu sou muito sua fã. Ó, mas ela faz meio incrementada a parada. Ela botou uma bola de tênis. Ela não tem a tecnologia que ele tem. Não, ela faz o improviso dela. Caraca, ela bateu o cinho e caiu tudo. Ai, gente, a Hayley é maravilhosa. Pra galera que não conhece o trabalho dessa atriz, vocês vão se apaixonar. Ela é incrível. E eu acho que a Marvel ter escolhido ela pra iniciar essa parada dos Jovens Vingadores, pra dar esse primeiro passo oficialmente desse novo grupo jovem mesmo, foi incrível, assim. Porque ela é sensacional pra carregar esse bastão, de verdade. Olha o que eu reparei. Ele se separou e aí ele fez uma tatuagem no braço todo pra ele parecer jovem. Ah, ele quer ser jovem. Entendeu? Ele quer ser millennial. Ai, não é. Ela toda ferrada. É. Ó, La Casa de Papel de novo, ó. Ah, é um negócio meio La Casa de Papel mesmo. Não tinha reparado não. Isso é muito legal. Que... Ai, tá vendo? É esse o superpoder dele. É. Ele é o negócio das... Ele é muito rápido. É, ele é muito preciso nas coisas que ele faz. Ele pulou na árvore de Natal. Ele tem que ser, né? A gente não pode esquecer que no Orif, ele consegue ser preciso com arquearia zumbi. É verdade. Ele é bom em tudo mesmo. É. Mas é chato, né? Aí, La Casa de Papel pegar ele. Aí, La Casa de Papel, esbelar tchau tudo. Aí, vem ela como? Tenta salvar. Cheguei. Toda cagada aqui pra ajudar você. Vai ser engraçado. Cheguei. Sou sua fã. Aí. Stalker. Maravilhosa. Ela vai ser a vilã, certo? Ai, gente. Não sei. Ela é linda. É. Eu tô tipo... Vera, eu te amo. Mas ela também se vede de vermelho. Ai, porque é linda. Será que tem alguma coisa a ver com os ajudantes do Papai Noel? Alguma parada assim? É porque você quer, mas pode ser. Né? Todo mundo vestido de vermelho? Seria legal, não sei. É Marvel também, é vermelho. Tanta coisa vermelha. O sangue é vermelho. Olha aí, Uli. A viúva era vermelha. Olha o Tork. Olha o Tork tosse. O Huck. O Huck é o menino, que eu esqueço o nome dele. O que era... O Bilbo, né? Ah. Cadê? O Huck de verde. Gente, não pode ser. Vamos botar o nosso cara, galera, sabe? Olha o Huck. Olha o Huck. Olha o Huck lá em cima. O Huck aqui em cima. Ah, não pode ser. Esse aqui é o Inímigo do Homem-Aranha? Gente, eu preciso muito... O Stereo. Ué, não é o... Eu achei que era o Rocket. Gente, eu preciso muito desse musical aqui. The Rogers. É. Não, esse aqui é igual o outro. Vai, Pandamente. Dá o play pra gente ver mais. Aí. Ah. Mais Pandamente. Mas você dá play ou dei play, ué? Ah, e é todo mundo de frente. Ah, quem é quem? Não sei. Esse aqui é o quê? Ah, essa aqui é a Viúva, ó. Ah, Viúva. É muito tosco. É Thanos. São Thanos. Aqui é a Luva. São Thanos. São vários Thanos. Ah, os Thanos é todos. E o Gabriel. E o Loki aqui, cara. Esse aqui eu não tenho ideia de quem seja. Então, é o Menino. Não sei o que é o Menino. Eu não sei o nome dele. É o Menino que fez o Bilbo, não é? Não sei. Vamos embora. Ai, gente. Eu esqueci o nome dele. Ai, que bonitinho. Pai do céu. Aí, todo mundo viking. Eita. Ah, negócio de cosplay. Ah, é feira renascentista. Aquelas feiras de medieval. É cosplay esse daí. Ah, é muito bom. Eita. Olha ali, chiques. Muito legal. Muito legal. Maneiro essa cena. Maneiro, maneiro. McDonald's fazendo propaganda. McDonald's. Fazendo publi no Disney+. Tô reparando isso aí, Disney+. Ó, ele botando as flechas pra ela, ó. Tirando da dele e botando na dela. Vai, galera. E aí ela tá tirando flecha maneira. Caraca. É. Ah, que shit. Eu sou muito boa. Eu sou muito sua fã. Gente, muito bom. Caraca, muito bom. Ah, vai ser muito divertido, eu acho. Vai sim. Vai sim, com certeza. E se terminar com a morte dele, vai ser cereja no bolo. Não precisa. Não precisa. Ele pode só se aposentar. Não. Se aposenta. Deixa eu só ver aqui um negócio. Sabe o que poderia acontecer com ele ao invés dele morrer? Aham. Ele perder parcialmente a visão. Nossa. Uau, hein? Eu que sou a vilã. Caraca. Aqui, deixa eu falar. A Florence Puggy, que é a Helena Belova, irmã de Natasha, participará da série. Boa. Confirmadíssima. Vai matar ele. A ideia é essa, né? Estamos esperando isso aí. Então, provavelmente ela vai chegar, spoiler de Viúva Negra, spoiler de Viúva Negra a seguir, eu estou avisando devagar para você pular alguns segundinhos, porque eu não vou falar muito sobre isso, mas, na, dei tempo. Ah, 20 segundos. Fui educada. Pula 20 segundos. Fui educada bem aqui. Sim. Na cena pós-crédito de Viúva Negra, nossa Contessa Maravilhosa, também conhecida como Helene de Seinfeld, ela convida a Helena Belova, Belova, educadamente para matar o Gavião Arqueiro. Sim. E fala, matou tua irmã, vou matar bem aqui. Isso. E aí ela fala, ok, missão aceita. Ó, aqui termina, aqui termina o spoiler. Então, eu acredito que ela vai participar da série Hawkeye. Ah, muito bom corte, hein? Sem corte, sem edição. É isso, ela vai participar do negócio. Ah, vai ser incrível, ela chegando lá, dando de cara com ele, e ele, ai, Helena, e ela não gosta de você. Vamos iniciar outro spoiler agora? Ah. Spoiler de Shang-Chi. Shang-Chi. Vem aqui, estou falando lentamente para você pular 20 segundos. Mais 20 segundos, provavelmente. Ah, me esqueci o nome dela. Ah, e é difícil mesmo. Ela. Quem? A namorada de Shang-Chi. A Kate. A Kate. A Kate. Kate. Ela também vai estar em Hawkeye. É, só que ela não está elencada aqui. Ainda. Mas disseram que ela estará na série também. É, ela falou que estará na série também. Então, eu acredito. É isso, gente. Aquafina, eu lembrei o nome dela. Aquafina. Mas é Kate o nome da personagem. É Kate, eu falo Kate. É Aquafina, eu falo Alcoafina. Não falo, você esquece. É. Enfim, essa série vai ser legal. Eu estou muito ansiosa por ela. Eu acho que ela vai ser uma das melhores. Cara, das séries anunciadas inicialmente, eu estou muito ansiosa, curiosamente. E aí você pode colocar todos os clichês para justificar que você queira. Para Hawkeye, para Miss Marvel e para She-Hulk. Por quê? Tatiana Mesler. É, cara. E aí o mundo vai reconhecer esta menina deusa maravilhosa. Ainda mais se fizerem clones de She-Hulk. Mas ela trabalha bem com esse negócio de cientista. Ela está acostumada. Ela está acostumada a lidar com cientista e está acostumada a lidar com múltiplas personalidades. Aí, tipo, ela normal e ela She-Hulk. Ela está pronta. Ela She-Hulk não altera nada não. Mas ela vai ser ótima de qualquer forma. Ela está pronta para isso. Exatamente. Cara, Marvel está aprovado. Pode seguir o baile. Pode lançar dia 24. Deixamos. Projeto aprovado. Uma pergunta, Cris Siqueira. Se tiver a temática Natal... Ai, gente. Maratuxinha natalina com Hawkeye. Começa com Hawkeye. Não, vai começar antes porque a Netflix já está começando esta semana mesmo. Ah, vai ter a disputa Netflix, Disney. Todo mundo vai querer fazer coisa de Natal. A Netflix antecipou Natal para Outubro. Cris, a Maratuxinha de Natal vai começar dois meses depois. Antes. Depois. Ah, dois meses antes. Ah, dois meses antes. Mas se você contar daqui a dois meses, também bate na mesma data. Bate. Gente, 24 de novembro, cobertura de Hawkeye aqui no canal. Maratuxinha natalina com cobertura semanal de mais uma série Marvel. Para a gente encerrar o nosso ciclo Marvel de 2021 com sucesso. Comenta aqui o que você achou desta série incrível. E se por acaso você é hater de Kate Bishop ou da série Hawkeye ou vier com papinho de cansei de séries da Marvel, se saia. Beijo, muito obrigada pelo carinho, pela atenção, pelo seu amor de sempre. Ótima forma de começar a semana é com trailer de uma série que a gente quer ver. Da Marvel. Beijo. E até a próxima. Show. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma